...da Câmara, com a Sociedade Civil, com a Secretaria de Cultura, é algo de novo, né? E a gente só tem que louvar isso. Parabéns, Miguel. Agora, eu aprendi ao longo dos anos, e não foram poucos, na construção das leis do sistema, que tem uns passos. E esses passos, eles são passos para consolidar ainda mais as propostas e a força democrática dele, né? Uma coisa difícil que hoje está meio surto de voltar atrás. E a gente não quer isso de jeito nenhum. E como a cultura, para mim, ela é o baluarte disso tudo, né? É ela que tem que mudar, é ela que tem que se transformar e tem que transformar também. Eu acho que as coisas que aconteceram, elas é porque nós não seguimos os passos. E os passos da lei do sistema, eles são os seguintes. Primeiro, é convocada uma audiência pública, isso que está acontecendo aqui é o primeiro passo. É convocada uma audiência pública, a audiência pública tira uma comissão, uma comissão, se possível, bem parentária, se puder incluir Secretaria de Cultura do Estado, inclui Conselho Municipal, Conselho Estadual, membros da sociedade civil, ou algumas entidades, um mínimo lá de 10 pessoas, não pode ser muita gente também, senão não funciona. E, de posse de tudo o que foi construído de 2009, que foi o primeiro fórum, para cá, fóruns, conferências, etc., e contos, se debruçam sobre esse material, tiram o que está repetido e devolvem isso para uma outra audiência pública, que vai assinar embaixo disso e mudar o que nós estamos fazendo aqui, aí vai para o Conselho e o Conselho leva para a Câmara. É, esses que são os passos da lei do sistema. Então, tudo que está aqui em questão duvidosa, vem por conta de nós não termos seguidos os passos. E eu vou citar um exemplo, só um exemplo de uma coisa que faltou, que tem a ver com 2009 e 2015. Em 2009, foi tirado com exclusividade uma fundação cultural de Cabo Frio. E em 2013, irei. Foi com devolutiva de 2009 para 2013. Foi devolutiva de 2013 para o fórum de 2015 e para a conferência de 2013. Em todas elas saíram um clamo geral de todo mundo de fundação cultural de Cabo Frio. No de 2015, o grupo que hoje está no poder jogou a proposta de ser a Secretaria de Cultura e lá foram aprovadas duas no fórum de 2015, de ter as duas, Fundação Cultural e Secretaria de Cultura. Cada um pode ter uma leitura própria, se é a favor ou ao contrário, mas ter descartado esta proposta é um não escutar o que foi tirado lá atrás. Muito obrigado. Eu vou me colocar aqui, realmente. Muito obrigado, Fabulio, pelo início das palavras. Eu acho que essa foi a proposta nossa, de envolver a Câmara Municipal para poder escutar qualquer tipo de pendência que tivesse presente. Em relação à fundação, eu, pessoalmente, pude participar de alguns fóruns. Não lembro exatamente o ano, mas eu tive a oportunidade de participar e vivenciei tais discussões que ocorreram. Eu sugiro, em nome da mesa e dos novos vereadores aqui, que tal proposta seja entregue para nós, da comissão, para que a gente possa avaliar na Câmara se a gente faz ou não essa alteração. E também gostaria de colocar, como coloquei para o Yuri um pouco antes, que os processos que estão sendo colocados, que foram duvidosos ou não, eles deveriam ter sido discutidos também anteriormente, entre o segmento cultural, entre o poder executivo, entre os conselheiros, entre os pares. Nós, aqui da Câmara, nós temos um momento de discutir o que foi apresentado, o que chegou para nós. Então, vamos fazer da melhor forma possível, vamos receber essas alterações e vamos mudar o que a sociedade está pedindo no Pitmulti.